Então, vamos continuar falando sobre literatura, meu nome é Aguinaldo Gomes e eu vou falar hoje com vocês, alunos do Prevup, sobre a segunda geração romântica, que é um dos temas que mais caem no Enem e no SSA. Essa geração é também conhecida como a geração ultra-romântica, a geração mal do século. Ela vai acontecer no Brasil entre 1850 e 1870. Essa fase do romantismo brasileiro apresentou características distintas em relação à primeira geração, refletindo o movimento de transformações sociais, políticas e literárias. Nessa época, os escritores românticos passaram a explorar temas mais sombrios e introspectivos, refletindo um certo pessimismo em relação à vida e à sociedade. A influência de movimentos literários europeus, como o baironismo e o ultra-romantismo, foi notável nessa fase. A geração ultra-romântica valoriza as emoções intensas, a busca pelo inalcançável e o desconhecido. É um mundo material, né? Os escritores expressam uma profunda insatisfação com a sociedade. E, frequentemente, eles abordam temas como tédio, morte, o amor não correspondido e a fuga da realidade. Há, às vezes, esses temas são tratados corriqueiramente em certos autores, como, por exemplo, em Álvares de Azevedo e Julqueira Freire, que são dois nomes importantes dessa geração. Álvares de Azevedo é conhecido por sua obra melancólica, explorando a dualidade entre a vida e a morte. Enquanto Julqueira Freire, ele também vai abordar temas trágicos e sombrios. A segunda geração romântica é marcada por um tom mais melancólico mesmo e bem pessimista, refletindo as inquietações e as mudanças dessa época. Ela se destacou por sua introspecção, abordagem dos sentimentos profundos e uma busca por expressar a alma humana em suas complexidades. Boos estudos e até o nosso próximo encontro.